Bom dia, meus queridos! Hoje nós vamos gravar mais um videoaula. E nossa aula hoje é de língua portuguesa. A gente vai trabalhar um pouco de ortografia. O uso do M, ANS, do P e do B. Então, quando vocês viram uma palavrinha TAMPA, olha aí, a palavrinha TAMPA, ANS, do P, tem um M. Quando vocês notarem a palavrinha TAMBO, olha aí, ANS, do B, tem um M. Então, o M, ele é amigo inseparado da letrinha P e da letrinha B. TIA, e os das outras consoantes? O C, o T, o D, o C. Qual é a letrinha que eu vou usar? Você vai usar a letrinha N. Então, também, sempre que você notar a palavrinha AM, você vai notar que ela vem no final das palavras, ou também antes da letrinha P e B. E quando você notar o uso da letrinha AM, você vai ver que ela vem no meio das palavras, e com todas as consoantes, fora o P e o B, ok? Também nós vamos falar um pouquinho do AM. O AM, né? Como avião, leão, campeão. Essa palavrinha AM, o plural dela, ela se dá em três formas. E vocês vão ver aí, no vídeo, quais são as formas dessas palavrinhas, desse plural dessas palavras, ok? Hoje, também, na aula de produção, nós vamos falar de uma coisa chamada bilhete. Lembra do bilhete? A tia já passou essa atividade lá na produção textual. O bilhete, ele é um texto pequeno, certo? E ele, o significado dele, vai transmitir um recado para alguém. Alguém íntimo, como o papai, a mamãe, a tia Ana, o tia Felipe, alguém que você já conhece. Sempre o bilhete vai ter o nome. Para quem você está mandando, vai ter o recado e o nomezinho no final para quem, o seu nome, agradecendo. Então, o bilhete é diferente do convite. O bilhete, o significado dele, sempre é um recado. Eu vou dar um exemplo de um bilhete. Menino do segundo ano. Todas as segundas e sextas-feiras, a tia Ana e o tia Felipe entregam as vídeo-aulas para vocês. Então, não deixem de assistir essas vídeo-aulas do tio Juan e da tia Vilma, ok? Um abraço do tio Juan e da tia Vilma. Beijos. Agora, tem um desafio para vocês. Vocês vão procurar em revistas e jornais palavras que tenham um. Balão, papelão, caminhão, avião. Não necessariamente essas palavras que você já está falando. Pode ser qualquer palavra alguma. Vocês vão recortar essas palavras, vão colar no caberninho de arte e vão representar essas palavras através de desenho, ok? Pronto. É isso. Acabou o nosso vídeo-aula. Beijos e até a próxima.